O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, visitou hoje o Acre para acompanhar os estragos causados pelas enchentes. Para ajudar a população, o governo federal vai enviar na próxima segunda-feira 17 mil kits de limpeza, higiene pessoal, alimentos e produtos infantis. Uma equipe técnica também foi enviada para ajudar na resposta de socorro e na recuperação dos locais atingidos. Cinco municípios do estado tiveram reconhecida situação de emergência em função das inundações causadas pelas chuvas. São eles, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco e Chapuri. A enchente do Rio Acre já atinge mais de 80 mil pessoas no estado, segundo o levantamento divulgado na manhã de hoje pela Defesa Civil Estadual. É a maior cheia já registrada na região. Chapuri é a cidade que vive a situação mais crítica, com a marca do Rio em mais de 18 metros. No município, 400 pessoas estão em abrigos e outras 1.255 em casas de parentes e amigos.